Oi, pessoal! Olá, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho pra gravar a flor merida usando a técnica do crochê tunisiano. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. E antes de começar a aula, eu gostaria de pedir pra você que já curte os vídeos da professora Simone pra se inscrever também aqui no canal do Mega Armarinho. E se você gostar da aula, dá um joinha aí embaixo no vídeo. Assim, se inscrevendo, você receberá as novidades que são postadas toda semana. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Pra fazer a flor, eu vou usar o barroco multicolor nesse tom de verde Tiffany, que é a cor 9397. Esse no tom de roxo, que é a cor 9930. E o amarelo, já mais tradicional. E vou usar também agulha para crochê número 3,5. Todos esses materiais, a coleção do barroco multicolor, o barroco multicolor premium, barroco maxcolor, enfim. Tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, incluindo acessórios e pedrarias, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Inicio a flor fazendo o anelzinho mágico. Deixo os dois dedos, o fio que eu não vou usar virado de frente pra mim, e dou uma volta completa. Passo a agulha, busco aquela laçada, e posso tirar segurando o anelzinho. Aqui no anelzinho eu já faço uma, duas, três, quatro correntes. Volto no anel e trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, volto no anel, faço um ponto alto. Uma corrente, volto no anel, faço um ponto alto. Até completar oito pontos altos no total. Temos um, dois, três, quatro, vamos até completar os oito. Finalizei os oito pontos separados por uma correntinha. Faço a última corrente, e conto uma, duas, três, e nessa terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso puxar o anelzinho pra que ele fique bem fechadinho. E eu tenho a primeira carreira finalizada. Agora, vamos encher esse miolinho. Então, eu venho por baixo desse primeiro ponto, busco a laçada, e prendo um ponto baixo. Faço quatro correntes, volto no mesmo ponto, eu seguro até de lado, como se fosse uma argolinha, eu ponto, pra facilitar a confecção, e prendo um ponto baixo. Então, um baixo, quatro correntes, e um baixo. Faço mais quatro correntes, volto no mesmo ponto, e prendo mais um ponto baixo. Quatro correntes, vou no próximo ponto, passo a agulha por baixo, e prendo um ponto baixo. Quatro correntes, volto no mesmo ponto, e prendo um ponto baixo. Quatro correntes, volto no mesmo ponto, prendo um ponto baixo. Fiquei com duas argolinhas, faço quatro correntes pra pular pro próximo ponto. E dessa forma, eu faço em todos os oito pontos, ficaremos com o miolo bem completinho, bem cheinho aqui no centro da nossa flor. Eu vou completar toda a carreira, volto trocando o fio e dando continuidade, trabalhando as pétalas no crochê tunisiano. Terminei de preencher o miolinho, olha só que fofo, fica essa parte já toda preenchida. Já cortei o meu fio, puxo e levo aqui pelo miolinho, ó, pelo anelzinho inicial, lá pro lado avesso. Aqui no lado avesso, eu já posso arrematar as duas pontinhas. Vou deixar aqui pra passar por dentro de algumas laçadas e cortar no final. Agora, eu começo a trabalhar as pétalas. Então, eu venho com a outra cor e aqui em cada espaço de correntinhas eu prendo um ponto baixo, vamos formar as argolas pra prender as pétalas. Faço quatro correntinhas e venho no próximo espaço, prendo um ponto baixo. Quatro correntinhas, venho no próximo espaço e prendo um ponto baixo. Vou formar oito mini argolas como essa. Finalizei as oito argolinhas. Agora, venho trabalhando as pétalas. Faço aqui dentro da primeira argola um ponto baixo e uma, duas, três, quatro correntinhas. Depois que eu fiz as quatro correntinhas, venho na segunda, puxo a laçada e deixo na agulha. Na próxima, puxo a laçada e deixo na agulha. Próxima, puxo a laçada e deixo na agulha. Fiquei com quatro laçadinhas. Venho lá na argola, puxo a laçada e deixo na agulha. Então, no total, cinco laçadas. Tiro duas, tiro duas, tiro duas e tiro mais duas. Faço uma corrente, venho aqui nessa laçadinha que é a laçada do ponto. Aqui é a laçada final que fizemos o último ponto e puxo a laçada. Próxima, laçadinha aqui do pontinho palito e puxo a laçada. Próxima laçadinha, puxo. Próxima laçadinha, puxo e venho lá na laçada, puxando a laçada lá da argola. Fiquei com seis laçadinhas. Puxo duas, puxo duas, puxo duas, duas e mais duas. Agora, o caminho dessa forma, igual fizemos essa carreira, por mais quatro carreiras. Cinco carreiras no total com uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas cruzando a carreira, seis laçadas no total. Então, aqui eu já não faço mais correntinha, eu venho direto no pontinho, então, fiquei com duas, próxima, fiquei com três, quatro, cinco e seis, porque eu pego uma laçada dentro da argola. E venho tirando de duas em duas. Como eu conto essas carreiras? Pelos pontinhos que cruzam aqui na frente do trabalho. Então, é essa primeira, segunda, terceira. Eu não conto essa primeira, porque é uma carreira onde eu faço o arredondamento. Conto a partir da segunda até completar as cinco carreiras. Teremos sete no total. A carreira de arredondamento, a primeira, mais cinco carreiras com as cinco laçadinhas, e depois mais uma carreira de arredondamento. Então, cinco no meio, uma de cada lado de arredondamento, sete carreiras no total. Completei aqui as cinco carreiras. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, e a primeira carreirinha de arredondamento são seis. Essa sétima carreira é de arredondamento também. Na primeira, nós aumentamos, aqui nós diminuímos. Então, um ponto baixíssimo. Já venho pegando na laçadinha de baixo, um, e venho uma por uma até chegar lá embaixo na laçada. Puxo duas, puxo duas, puxo duas, e puxo duas. Só que eu terminei aqui na parte de cima, e eu preciso ir pra próxima pétala. Então, eu venho fazendo um ponto baixíssimo por laçadinha do ponto. Chego aqui na argola, faço um ponto baixo, venho pra próxima argola, mais um ponto baixo, as quatro correntes, e inicio tudo novamente. E assim, eu trabalho pétala a pétala, como fizemos nessa primeira, até completar as oito. Depois de finalizar as oito pétalas, eu volto dando continuidade. Finalizada as pétalas, vou fazer o contorno. Trabalhando em ponto caranguejo, então, depois que eu fiz o último ponto baixo, eu já venho entre os pontos da carreira, passo aqui a minha agulha, puxo o fio, fico com as duas laçadas, pego as duas de uma única vez. Venho entre um ponto e outro já no próximo, na próxima carreirinha, aqui no próximo, entre um ponto e outro mesmo, porque a carreira é de lado aqui, né? Puxo as duas laçadas e prendo. Entre um pontinho e outro, prendo. Aqui na parte de cima fica mais fácil, porque eu já tenho os pontos mesmo, as laçadas dos pontos, estico e prendo as duas. Passo, busco a laçada, estico e prego as duas. Então, dessa forma eu venho até chegar aqui na parte de baixo. Chegando aqui, eu faço a passagem de um pro outro, e depois vamos contornar todas as pétalas dessa mesma forma. Cheguei aqui entre uma pétala e outra, olha que bonito fica o ponto caranguejo comparado com a pétala anterior que eu ainda não tenho o acabamento. Quando eu chego aqui no último pontinho, eu passo a agulha por trás do ponto baixo que eu prendi a argola e faço um ponto baixo. Depois de prender o ponto baixo, eu inicio tudo novamente. Entre um ponto e outro, começo a trabalhar os pontos, fazendo toda a volta, circulando toda a volta da pétala com o ponto caranguejo. Eu vou fazer isso pétala a pétala até contornar toda a base, as oito pétalas. E volto pra fazer as argolas e depois as folhas. Depois de finalizar todo o contorno, viro o lado avesso, prendo em qualquer laçadinha que esteja aqui próxima no avesso com um ponto baixíssimo. Então, levei o fio pro avesso, faço três correntes. Essas correntes eu não uso mais, são só pra caminhar aqui até o centro da pétala. Então, eu passo aqui, ó, mais ou menos no centro, vindo com a agulha do avesso pro direito, dou uma viradinha e prendo no lado avesso com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes, venho na próxima pétala e repito o mesmo processo. Venho lá do avesso, puxo o fio e prendo com um ponto baixo. Então, vou formar essas argolas que vão intercalar entre uma pétala e outra pra aparecer a folha. Depois que eu terminei as argolas, eu venho, corto o meu fio, deixo os dois aqui bem juntinhos. Aqui eu não vou arrematar por completo, eu vou deixar pra arrematar só no final, mas eu já deixo aqui pré-arrematado. Prontinho, agora eu já posso pegar o verde e começar a trabalhar as folhas. Venho em uma das argolas, prendo um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas. E venho trabalhando como eu já fiz com a pétala. Fiquei com quatro laçadas, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Faço uma corrente, volto na primeira laçada e venho pegando laçadinha por laçadinha até chegar na argola. Páscoa da argola, fiquei com cinco laçadas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Uma corrente, venho pegando desde a primeira laçadinha até chegar na argola. Cheguei na argola, eu fico com seis laçadinhas. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Uma corrente, venho na primeira laçadinha e venho pegando as argolinhas, as laçadinhas do ponto. Até chegar na argola principal. Fiquei aqui com sete laçadas. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Aqui eu cheguei na parte central da folha. Faço duas correntinhas, venho na primeira e venho tirando de duas em duas. Pego todas e mais uma vez, ó, tiro de duas em duas. Quando eu chego aqui, no final que eu tenho as correntinhas, além de eu pegar as duas aqui, eu já pego a terceira. Então, eu fico com essa pontinha de folha. Agora, eu estou bem no meio da minha folha. Então, eu venho, eu pulo essa, que é a laçadinha das correntes, e nessa primeira aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Começo a pegar da segunda laçadinha e não conto aquela das correntes. E venho tudo de volta, pegando as laçadas e já venho tirando de duas em duas. Cheguei ao final dessa carreirinha e eu vou ter que fazer novamente um ponto baixíssimo, porque do mesmo jeito que subimos, agora temos que descer pra dar o formato da folha. E aí, venho novamente. Pegando as laçadas, tirando de duas em duas. Ponto baixíssimo, laçada, pegando e volto tirando de duas em duas mais uma vez. Aqui eu já cheguei no final da folha, onde tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinhas. Só que eu estou na parte de cima, então, eu venho com pontos baixíssimos até chegar na base da folha. Chegando na base, eu faço um ponto baixo, venho pra próxima argola e repito o mesmo processo. Dessa forma aqui, eu trabalho em volta de toda a base, onde ficaremos com uma folha entre as pétalas. Oito folhas no total, a mesma quantidade de pétalas, só que agora intercaladas entre uma pétala e outra. Eu vou fazer toda a volta e venho só pros acabamentos finais. Finalizei as folhas, agora, na parte de baixo, se você vai colar a sua flor, usar como uma aplicação, é só cortar o fio e arrematar as pontinhas. Se você vai usar como centro do tapete ou uma ou mais flores no trabalho que vão ser unidas, você pode trabalhar sete correntinhas e prender entre uma folha e outra nas laçadinhas do ponto baixo. Dessa forma, folha a folha até completar as oito argolas em volta de toda a base. Como vocês estão vendo aqui, passando e prendendo um ponto baixo entre uma folha e outra. E depois disso, já teremos a flor finalizada. É só cortar os fiozinhos, arrematar e usar a sua criatividade pra usar a flor merida, onde você quiser aí nos seus trabalhos, em peças variadas. E dessa forma, também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON